Do caralho, vamos, vamos Suelho, uma coisa que você acredita fala em primeira instância Gente, eu sou o meu Amém Adeus, adeus, adeus Vamos fazer isso aí Porque ninguém acreditava na gente Ninguém acreditava na gente Não ia nem participar Porque toda a gente é penegrana, não ia nem participar E eu tava escuro, já tava tudo É foda, velho Parabéns a todos aí Eu te adoro muito mesmo Parabéns, parabéns Ele é seu merecedor Felicidade Valeu mesmo Rapaziada, presta atenção que eu vou falar Ei, ei, ei Ei, Samuel Presta atenção que eu vou falar Eu sou de todas as coisas Foi difícil chegar até aqui A vitória foi nossa Faz a glória de Deus Vamos Não se acomoda Acostuma vencer É gostoso É gratificante Tem que ser assim, velho Vamos, vamos adoro de vocês É verdade Tem um cara aqui Eu acredito que deu mais cobrado Sabe por quê? Do que aqui E não sou ele como eu também Porque aqui tem pessoas que Querendo ou não Tem meu pai Tem um pai dele aqui Então é um menino que a gente quer muito bem aqui Que é um futuro brilhante pela frente Nos ajudou hoje Esse é mais Muito obrigado Valeu, Júnior Vamos, vamos Vamos Vamos